E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vou mostrar pra vocês algumas mensagens dentro do game que é considerada entre aspas secretas, você pode ter visto alguma delas, você pode ter recebido alguma delas e por que? Elas são consideradas secretas porque você recebe mensagens, e-mails e ligações no jogo praticamente do início ao fim e uns são automáticos, é aquilo que você vai fazendo as missões vão acontecendo, outras não. E isso, essas mensagens, tipo aqueles troféuzinhos que você pega na PSN que você tá lá jogando o jogo, alguns acontecem da campanha, outros você tem que descobrir e ele tá meio que secreto dentro do jogo galera. E aí galera, lembrando, uns não são tão interessantes, outras são até demais e já vai deixando seu like que esse vídeo tá bem legal, compartilhando, está aqui pela primeira vez, se inscreve aí. E lembrando galera que eu tenho a parceria com a Shake Mods, que resolve o problema financeiro da galera que joga o GTA V online no PC, você pode, eu passo a conta aí e deixá-la com muita grana. Lá tem pacote 750 mil até 20 bilhões, você pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto e pra quem joga na antiga geração, também você tem pacotes lá pra Playstation 3 e Xbox 360. Então, vamos começar aqui a listar umas, provavelmente você sabe, outras talvez não. Então, bora lá. Bom pessoal, vamos começar aqui com as residências, né? Cada personagem tem a sua residência dentro do jogo e quando você tá com o Franklin, aparece só a casa do Franklin, quando você tá com o Michael, só aparece a casa do Michael e assim sucessivamente também com o Trevor. E galera, eu não tenho certeza do que eu vou falar aqui, mas quando você pega o Franklin e vai na casa do Michael e começa a atirar com RPG na casa dele, que nem louco, bom, é essa mensagem que você recebe. Como vocês podem ver aí, é uma mensagem que só acaba liberando, só acaba acontecendo se você agredir a casa do Michael e isso acontece galera com os três personagens, olha só também com a casa do Franklin. Bom, aí eu não mostrei a casa do Trevor, mas também acontece com a casa do Trevor. E a dúvida que eu tenho é que se você alterar os personagens, você não recebe a ligação, você só recebe uma mensagem, eu não tenho certeza que é aquele e-mailzinho que você recebe, mas se você fizer isso com o Franklin na casa do Michael, ele acaba ligando pra você. Bravo, bravo, bravo. A mesma coisa galera, é se você roubar o carro da Amanda ou o carro da Tracy, olha só o que acontece se você pegar o carro da Tracy roubado, emprestado ou roubado. Como vocês podem ver aí, eu recebi. Eu recebi uma mensagem do Michael, sério, você pegou o carro da minha filha, isso também acontece galera, se você pegar o carro da Amanda e também se você roubar o carro do Trevor com o Franklin, o Trevor acaba enviando uma mensagem pra você, mais ou menos nessa pegada. Bom, pra completar essas mensagens secretas, assim, digamos que mais simplesinha, provavelmente você deve ter matado algum personagem, né? Sei lá, você tá lá com o Michael, você convida o Michael pra sair e explode o carro, em momentos aleatórios, não em momentos de missões, em missões acaba fracassando. Mas se você pegar o Jimmy na rua, até mesmo com o Michael, qualquer personagem do jogo, o Ron, a Amanda, a Tracy, se você acabar matando eles, atropelando, você acaba recebendo também uma mensagem secreta. E, além de receber essa mensagem secreta, não faça isso, é cobrado de você galera, do seu dinheirinho aí, os custos com o hospital. Olha só, eu acabei matando o Ron e a mensagem que o Ron me mandou. Como vocês podem ver. Isso acontece praticamente com todos os personagens. Qualquer personagem que você acabar matando aí, em momentos aleatórios, né? Os principais da história, eles te enviam essa mensagem aí, dizendo que vai cobrar de você os custos do hospital. Bom, agora a gente vai partir pra parte mais caliente, a parte mais quente do jogo. Bom, é possível sim você ter namoradas no jogo. Eu já mostrei isso aqui diversas vezes, certo? Assim como no GTA San Andreas, né? Que você conseguia pegar, ter várias namoradas, cada uma tinha uma característica, uma gostava disso, outra gostava daquilo. Bom, essa primeira que eu vou mostrar pra vocês galera, ela vai te enviar uma mensagem. Mas pra isso, é necessário que você faça algumas coisas. Primeiro, você tem que comprar a companhia de táxi, você tem que comprar o táxi, né? E depois fazer algumas missões de táxi. E você recebe uma missão, eu não sei se é a segunda, terceira, quarta, primeira ou a última. Que você vai ter que levar um cara de origem hispana, né? Um mexicano. Onde a mulher dele tá ali com um carro quebrado. E o cara é muito estúpido e tal. Chegando lá no ponto galera, é necessário que você quebre ele na porrada. Você não pode pegar a arma, você tem que acabar com ele na porrada pra impressionar a garota, certo? Uma vez você fazendo isso, ela vai pedir uma carona. E com essa sua gentileza, você recebe o telefone dela. E depois que você recebe o telefone dela, mais ou menos uma tardezinha, entre 6 e 7 horas da noite, você pode ligar pra ela. E uma vez ligando pra essa garota galera, você vai ter uma surpresa. Sim, vocês vão ficar. E depois daquela noite maravilhosa, tarde maravilhosa, essa garota aí vai lhe enviar isso pra você garotinho. Olha só que mensagem sinistra. Vocês podem ver aí, ela te manda duas fotos, duas mensagens aí. Que é considerado nudezinho dentro do game. E é a mesma coisa que acontece com outra mulher aleatória. Que é até um easter egg aí do jogo. Recentemente eu trouxe aqui no canal. O vídeo foi muito bem, obrigado. E com essa galera, você pode ir tanto com o Trevor quanto com o Franklin. Que sinceramente eu nunca testei com o Michael, mas acho que ela nunca aparece com o Michael. Ela vai aparecer num ponto lá na região do Trevor pedindo carona. Ela é meia loucona. Como eu disse, você pode fazer com o Michael ou com o Franklin. Se você aceitar em dar carona e levar ela até onde ela quer ir. Que é bem longe. Acho que nem todos tem essa paciência. A não ser aquela galera que gosta de fazer tudo dentro do jogo. Uma vez você completando. Ela acaba gostando de você e também envia o telefone. E em algum momento do horário do jogo. Você tem que ficar tentando ligar pra ela. Ela vai aceitar sair com você. E uma vez saindo com você, como eu disse, pode ser com o Michael. Desculpa, pode ser com o Trevor ou com o Franklin. Você vai poder finalizá-la, mano. É, essa é a pabate da garota. E olha só o que ela te envia depois desse feito. Como eu disse pra vocês, são mensagens secretas, galera. Você precisa fazer coisas além do jogo pra receber isso. Essas aqui são mais interessantes, eu tenho certeza. Já vem deixando seu like aí, moleque. Compartilha pra ajudar aqui o canal. E mais ou menos nessa pegada, galera. Bom, vocês sabem que existe o clube de striper, certo? E uma vez você pagando pra uma dança, fazer uma dança particular. Algumas, não são todas lá dentro, tá? Acho que são quatro, se eu não me engano. São quatro, se eu não me engano. Uma vez você levando ela lá pro local secreto, ou local mais sigiloso, digamos assim. Não é essa palavra, né? Ela vai dançar pra você, é normal. E existe uma barrinha embaixo, né? Que é a barrinha de conquista. E você fica ali. Uma vez você enchendo essa barrinha, galera. Ela vai te convidar pra ir pra casa dela, certo? Você aceita. E uma vez você levando ela pra casa dela, você sabe o que vai acontecer ali depois. Oi, galera. 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 Ah, você é tão grande. Ah, você é tão grande. Bom, como vocês podem ver aí Eu poderia mostrar de todas elas Mas isso aqui vai ficar pra outro vídeo Que eu tô querendo fazer Todas as namoradas do Franklin Certo? Com mais detalhes e tal Eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho rápido Pra não demorar muito Mas você consegue, galera Pegar essas imagens aí Praticamente de todas que aceitar Sair com você, malandro Fica ligado Porque às vezes Você tá ali na correria do jogo E não percebe que recebeu uma mensagem dessa Bom, provavelmente Por curiosidade Acredito que vocês tenham feito esse É bem simples Os mais complicados São da Ursula e da Liz Se eu não me engano o nome dela Bom, galera Então são essas As mensagens secretas Dentro do game Se faltou alguma aqui Que você saiba Comenta aqui embaixo Quem sabe a gente pode trazer Um novo vídeo Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Por assistir Até a próxima Pum Tchau Tchau Tchau